MAKA 034 Não é todo sono que te faz dormir As obrigações te fazem partir Não é todo choro que é verdadeiro Só sabe quem é de verdade quando tu paga o preço Não é todo sono que te faz dormir As obrigações te fazem partir Não é todo choro que é verdadeiro Só sabe quem é de verdade quando tu paga o preço Tu paga o preço Se eu tô aqui é porque eu tenho que tá Tamo reunido, family está no ar E esses compromissos fazendo o jogo virar Sem fazer ninguém descada, um dia não chega lá Tô chegando num baile a mil As girl me vê, faz possível Perguntando Big Chave por que cê sumiu Eu tava no meu cor, tive que descartar umas parada A carta na manga hoje já tá decifrada A verdade junto com os verdadeiros Quem fecha o olho, quem fica dormindo perde o emprego A porta vai fechar Quem passou, passou Quem não passou, não passará A nova tu tá pronto pra voar Então bora lá Dentro da novinha Ela é minha Tícia Nome era Giovanna Chamei de Letícia Ela falou que vai me esquecer Mas lembra do Big Chave Toda hora que quer descer Então vem Que eu vou te Que eu vou te aquecer Que eu vou te Que eu vou te aquecer Que eu vou te aquecer Só vem Só vem Só vem Só vem Camisa feita da placa Batalha com a família Prevo em meio a praça Vem alguém e só esbiar Lost looks faz pipa Faz, zampio a própria vida Brisa em nosso acelerador Cruzei, comecei essa corrida Fumando, fumando o que é da grunge Toma duma proibida Quem falou nem chegou perto Nem sentiu o cheiro da brisa Com a tropa eu vou Com isso eu vou Fazendo o seu vou Fazendo o show Mas com o Falando em pro Refoque o em pro Isso agravou Me levou Ele me lavou Minha bitch já sentou Por isso ela começou Minha droga ela usou Isso foi me consumido Cês não entendendo nada E nós só evoluindo Cê pede ou compra De verdade Tá mentindo Você está Não está No dia A malta está indo Você sempre está indo Controvar Valeu Bato bala Nessa cusaca Tão feliz Se está triste Essa porra Tão moito Sempre vivo A coitada Mostra até Adolescido Tô Pertado Não vencido Tô Percido Meu instinto Essa sacrif É do E eu pra Gia 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 Eu venho nessa madrugada sobrenatural Profano avisando Vai me engolir Porque acordei Não me engana mais nunca Acordei Não me controla mais nunca Acordei E eu ando mais nunca Não até acabar o sonho A festa dança com quem sabe dançar Você não é rico nem pobre Você só está no quando você esteve e tá Você pode me falar Se o próximo vai me enganar Se o próximo veio acabar comigo Se o próximo só veio te pochar Se o próximo tá com encosto De querer encostar e derreter seu rosto Te deixar triste no osso no posto Motivo algum Afasta tá Quando eu tô cagrego Mas eu vou conquistar Sorrisos vai reinar Honestidade pra igualar Luta pra não invejar Ou você vai pra ficar atento O champanhe pra comemorar Abre nossos caminhos Com o vento viemos fazer o nosso nome Nosso nome faremos O império voltou nas escondidas Não quando você esteve é quando você está Deixe seu Deus bom ativo Não deixe de desligar Ele é melhoria E você sabe o melhor tá Não só é quando ficar sozinho Com a companhia Vá buscar Os outros MCs também são Deus que vão te entender E te revelar Como você pode imaginar Você pode encontrar Uma conversa Buscando amizade Pode ajudar Só no ponto G Chegar pra se alinhar Dinheiro pra vir com trato Pra assinar O show é o mínimo Mundo bom pra clarear A gente gosta de matar No peito é o ponte 034 Com humildade e respeito Vontade pra ter mais vontade De realizar nossos desejos Eu sou o mundo respeito Me encontro no interno Deus é eterno e sincero Canto a paz Olha o céu Eu quero Dinheiro é bélico Impotético mistério Eu quero Eu quero Minha Onde eu te vi Sentado lá na praça Com aquelas suas amigas Danada Tava fumando Nagle Olha só Como eu queria Ele está Junto com você Vendo só pra sempre Fulando o outro Nagle Eu namoro o dia Você namora a noite Eu namoro o sol Você namora a lua Eu sou da favela Você é da burguesia Deve ser por isso Que eu amo a noite Você ama o dia Linda menina Quero sentir o teu beijo Como essa noite Eu te desejo Quero poder contigo Navegar Você ama Você tem hora Pra voltar Deixa eu namorar A princesinha Da favela Da favela Ela namora Eu namoro a beijo Ela namora a quinta Eu é sexta-feira Sábado lá a gente se encontra E aí voltamos domingo Na segunda Prometo Não seria seu marido Selfie de quebra Faz cara de mal Niga Faz cara Que sabe o que faz Tudo lento Mas é tudo normal Sempre volta Mas a fala que vai Quer mais shot É só falar Que nós traz Nesse shot Double cup E banhais Todo ano humano Sabe o teu hype Gravejando Congelando De praia Cheio de look Cheio do chato e chique Tô brilhando muito Absurd Eita fica puto Vendo elas My look Red group is Não tem meu cheek Só sei o cansadão de bitch Game of a trip Pira no chute Mas não tem conflito Mas não tem conflito Tem um gris Assassino Bitch Que tu manda Hit Minha cita Tipo um Hot air Dorminando a seat Eu sou um tema Eu sou um tema E elas tão leet Deu de metade Deu de metade E esses caras Fique em chute Tio Sou bem Deu de três Quanto eu indo além Do sucesso Em tomar desse zentro Faz melhores Na minha back pack Ela liga Amiguinha Vem também Tentando matar Sabe Só I just Sente Olho dela Brindando Mas que Metem Baby Isso é só Que start Desse game Tenho Riz Assassino Bitch Que tu manda Hit Minha cita Tipo um Hot air Dorminando a seat Sou um tema Congelando Girl E elas tão leet Derretendo Por mim E esses caras Fique em chute Tenho Riz Assassino Bitch Que tu manda É hit Minha cita Tipo um Hot air Dorminando a seat Eu sou um tema Congelando Hell E elas tão leet Derretendo Por mim Que Esses caras Fique em chute Chute